Salamanca Market Chegamos na Tasmânia, primeira parada Salamanca Market E aí seu amor? É o Diabo da Tasmânia Em busca do Diabo da Tasmânia Chegamos aqui no Mount Wellington Vamos mais aos roubar E aí Rúbamos a noite e a gente chegou aqui bem na época do festival do Dark Moth celebrando a noite mais longa do ano é uma blasfêmia para os rúbios a gente está aqui no ferry, é o da lá em baixo, começando a nossa aventura em Brune Island a gente vai até Brune Island fazer o gourmet trail é um dia inteiro de gostaduras só comer quem quer comer amor? salmão ostras, queijo salmão salmão ou queijo salmão com chocolate, salmão com ostras, salmão com queijo salmão com queijo as praias da Tasmania aqui é a região de Adventure Bay onde o capitão curto chegava para buscar água preta e aí e aí e aí e aí meio decepcionante a fábrica de chocolate não tinha muita coisa lá foi tudo que a gente comprou bolinhas de chocolate, tem um café dentro aqui chegamos queijos, vinhos e pão uh muito queijo, muito queijo isso aqui é a companhia de queijo de Brune Island isso aqui é a fábrica de queijo de Brune Island mas eles tem cerveja também a gente resolveu fazer uma degustação desse queijo a gente acabou de almoçar mas vocês sabem que eu nem sou exagerada né tem que ter mais comida tem mais cerveja então está meio bravo com isso como eu levo um take away mas está bonito né a gente está aqui na Getschup Oyster Farm então eu vou comer a minha single oyster minha outra fala como vai eu transienti aqui eu conto queijo de Pandora E aí E aí E aí E aí Então vem Ué que bebê é assim? Ah eu aluguei o bebê porque é muito chato carregar a criança em viagem Eu aluguei ele É só um dia Os pais da criança estão aqui A gente ganhou o bebê pra alugar a criança pra eles É só um pagamento Até a girafinha tá aqui A girafinha tá bebando A gente tá fazendo um tasting de Cervejas e Cidras O Católico inteiro agora Viemos aqui na Cervejaria da Cascade Um amigo aqui especial Ei E aí Estão lá atrás ficando amigos do bartender Se despedindo da Tasmânia Com wine on tap Torneirinha de um bolo muito delícia Tchau 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 Chegamos na Tasmânia Tchau 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 Tchau